Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas nossas discussões de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. No episódio de hoje, a gente vai ler os feedbacks sobre os capítulos 11, 12, 13, 14 e 15. Mas não se esqueçam, pelo amor de Deus, que a Casa Elefante contém spoilers e conteúdo adulto. Será que tem alguém que caiu perdido nesse episódio? Não sei. Mas se você for essa pessoa, leia tudo de Harry Potter e depois você volta. Seja avisado. Eu sou o Igor Moreira e estou aqui com a Tami e a Lorena. Oi, Lorena. Oi, gente. Tudo bom? Tudo ótimo. E galera que está ouvindo aí no feed de áudio, né? Esse episódio de Metendo a Colher sempre é gravado ao vivo lá no YouTube. Se você quiser ver a versão em vídeo, o link está aí na descrição do episódio. É só clicar e aí você vai ver nossas carinhas e aí vocês podem dizer. Nós somos como você imaginou. Por favor, não digam caso vocês tenham imaginado a gente mais bonito do que a gente é. Sim. Só manda se for biscoito. É. Se for o caso, então para de ver o vídeo e volta só a ouvir o som. Ô, Tami, tem duas formas que as pessoas podem mandar comentários para aparecerem no Metendo a Colher, né? Quais são elas? Conta um pouquinho pra mim. O e-mail é a casaelefante.animagos.com.br, caso você seja uma pessoa antiga ou do mundo preparativo. E o grupo do Telegram tem o link para vocês ficarem, para mandar os feedbacks por lá também. Top. Obrigado, Lacrome. E nós temos formas de apoiar a casaelefante e o Animagos, que são o PicPay, o Patreon e o Pix. Caso você queira mandar só uma contribuiçãozinha única, né? O Pix é pix.animagos.com.br e o PicPay é picpay.me.animagos e o Patreon também é barra animagos, patreon.com.animagos. Eu gostaria de anunciar aqui uma novidade, não é nada demais, mas é que eu queria avisar aos nossos apoiadores que essa semana vai chegar um e-mail aí com o formulário do Google para vocês preencherem quem quiser participar dos episódios. Porque a gente estava fazendo um esquema de quem quer participar, manda e-mail, só que aí quando a gente vai falar com a pessoa, ela não responde e aí a gente fica meio a ver navios, né? Então, coloquem lá no Forms do Google, tem as opções para você pôr seu telefone, que tem o WhatsApp e o e-mail também. Coloquem as opções que vocês têm acesso mais frequente, né? Porque geralmente a gente marca, assim, a gravação bem em cima da hora, então a gente vai te convidar no dia anterior ou talvez no mesmo dia, né? Mas enfim, eu vou mandar para o e-mail de todo mundo que apoia. E quem são as pessoas que apoiam? Vamos falar aqui. Vamos dividir, tá, galera? Eu vou falar a primeira coluna lá. Gilberto Soares, que eu acho que foi o nosso primeiro apoiador. Deus abençoe, obrigado. Chá Stork, Eduardo Leão, Flávio Pereira Cardoso, José Lucas da Silvia Almeida, Bruno Fernando Costa, Letícia Oliveira, Felipe Soeiro, Cláudia Choré dos Santos, Fabrina Esperandil. Eu sempre travo o nome da Fabrina porque eu não sei se estou falando certo, mas acho que eu estou. Diego André Salgueiro Barbosa, Aline Rocha de Souza, Bruna Cohen e quem mais, Tami? Mariana Caprioli, Jefferson Valente, Gisele Oliveira, Carlos Eduardo dos Santos, Mayara Reis, Parissa Ferigolo, Suzana Vieira Herbas. Ela mesmo, Suzana Vieira, gente. Que não tem paciência. Diego Queiroz, Amanda Justino e Carla Maurício. Quem mais? Laura Lore. Laís Araújo, Vitória Cunha, Rodolfo Nascimento, Marina, meu Deus, Marina Baírd, Berd. Acho que é Baírd mesmo. Baírd da Flon Ferreira. Achei chique seu nome, Marina. Renata Agueira Bassan, Beatriz Turella, Aclarice Quinello, Vitor Sacramento, Juliana Kopp e Luciana Pitas. Juliana Kopp também é conhecida como Juliana K-Pop. E Juliana Swifter também, pois ela estará na batalha por ingressos da Taylor. Que começaram em breve. Ouvintes da Casa Elefante por um ingresso da Taylor, tá? Bom, galera, então é isso. Recado dos dados, apoiadores agradecidos. Vamos começar a ler os comentários. Mas antes, deixa eu ver como que tá o chat. Olha lá, Reino de Mim, que eu falei que ia começar direito. Resumo ao vivo da Tami. Olha lá, Tami, o que você acha? Eu tô vendo as pessoas fazendo uma comoção por resumos. Eu sou contra esse tipo de abordagem. Pra deixar os hosts nervosos, gente. Sabe? Mas eu fico muito feliz que vocês gostam dos meus resumos. Estamos aqui para ser vidas. Às vezes. A Clarice mereceu. Por isso ela recebeu um resumo ao vivo. Eu já vi ao vivo carne e osso, gente. Foi muito legal. Ao vivo, ao vivo. Ela resolviu o Animais Fantásticos. Foi! Ai, meu Deus. Foi. O Luiz Gustavo, no monotema dele aqui, Animais Fantásticos. Foi o jogo... O quê? Pera. Animais Fantásticos foram jogados na mala e a mala foi jogada na sala precisa sob a capa da invisibilidade mesmo? Poxa, mas espero que a Animagos não termine assim também. Amo muito. Não, a Animagos não vai terminar. Por isso, né? Pelo menos por enquanto. E a gente... Se terminar, a gente vai avisar, né? Ao contrário do que a Warner está fazendo. O povo clama por resumo. Então, eu vou pedir... Agora que a gente vai pro primeiro capítulo, que a Tami vai ler o resumo. Eu vou ler o resumo. Não vai ser em 30 segundos. Ah, tenta ler em 30 segundos. Vamos ver se você consegue. Não! Mas, gente, a questão é que, assim, o que me deixa nervosa é que tenho tempo. Se eu vou ler, não vou ficar nervosa. Eu vou fazer um resumo, olha só, limpo e claro pra vocês. Ok? Vamos lá. Capítulo 11. Ajudinha a Germione. Harry está com a carga de estudos bem alta, mas precisa lidar também com as responsabilidades, tanto de capitão do time de quadribol, quanto de ter se tornado o eleito. Com a chegada do Correio Coruja, ele recebe o livro novo de poções, mas consegue dar um jeito de ficar com o livro do príncipe. A mesa do café da manhã, ele descobre sobre sua popularidade recém tomada, não, recém retomada, informa-se de que Lalao Champaik... Eu sempre me confundo pra ler Champaik... Acabou! What? Você está aguardando o tempo? Eu estava. Socorro! Nossa, não chegou nem na metade. Gente, é muito difícil 30 segundos. Lalao Champaik foi preso e parte para um frustrante teste para as vagas da equipe de quadribol. Após uma disputa caótica por um lugar na equipe, incluindo alunos que sequer eram da Grifinória ou jogavam quadribol, Kate, Gina e Rony conquistam uma vaga no time, tendo Rony vencido sobre Cormac o McLaghan em número de defesas. Depois disso, o trio visita Hagrid e fica sabendo que Aragog está morrendo, e Harry confronta Hermione, que confessa ter confundido o McLaghan durante o teste. Slughorn convida Harry e Hermione para jantar, mas Harry é poupado de ir quando Snape se recusa a liberá-lo de sua detenção. É, gata! E o primeiro comentário... Ah, também é a Thammy que vai ler, olha que coisa esse texto. Também é a Thammy que vai ler. Do Vitor Figueiredo. O Vitor Figueiredo disse... Gostaria de agradecer nominalmente e publicamente... Não, nominal e publicamente a Lorena, porque eu me senti 200% representado por ela nesse episódio da casa. Por que será? Vitor Figueiredo, um beijo pra você, muito obrigada. Porém, não lembro o que eu falei. Eu acho que é o episódio que tem o Jaquito, talvez? É o do Jaquito. É o do Jaquito, não. Mas eu não lembro qual foi a disputa das narrativas. Não sei também. Vou confiar que eu, nossa, falei algo muito incrível e sensato. Porque é o que me põe. Provavelmente, não duvido. E provavelmente sobre o Rony, que deve ter sido muito sensato. Agora tem que aguentá-la. A Thammy é esse hater do Rony. Me põe. Eu sou a nova membra do clube e odiamos Rony. Lendo esse livro é difícil não ser hater do Rony, né? É difícil. Não, ele tá muito difícil nesse livro. Não, o livro que vem vocês vão voltar a amá-lo. Ah, quando ele foi embora? Eu nunca me lembro, no caso. Tá. O próximo comentário é do Vitor Sacramento, que reclamou porque a gente avisou sobre metendo a colher em cima da hora. Então ele foi lá e mandou feedback sobre todos os episódios. Só que feedbacks bem concisos, ó, por exemplo. Desse episódio ele disse, amei. Conciso e objetivo. Disse tudo, né? Falou tudo. Disse tudo. Eu gostei muito desse comentário. Eu achei que acrescentou a discussão. Agregou valor ao camarote. A Heloisa disse lá no chat, eu queria ter mandado mais feedbacks, mas eu sou muito perdida. Quando eu via, já tinha saído outro EP. Não tem problema, pode mandar retroativo. É, pode mandar porque daí a gente lê vários de uma vez. Então... E se você quiser falar alguma coisa aí nos comentários, pode falar que a gente vê também no chat. Às vezes chega a pessoa que conheceu o podcast agora e manda feedback do episódio 40, sei lá, e você nem lembra mais o que aconteceu, mas a gente lê, não tem problema. Então vamos para o capítulo 12, Pratas e Opalas. E o resumo dele é o seguinte. Harry passa mais tempo explorando o livro do Príncipe Mestiço e experimenta alguns dos feitiços a esmo, acabando por fazer Rony levitar por acidente, gerando assim uma discussão com Hermione. Depois de receber uma nova carta informando sobre sua próxima aula com Dumbledore, o trio parte para mais uma visita a Hogsmeade, onde, na dedos de mel ou de dozena, Slughorn pressiona Harry a participar de suas reuniões e, no cabeça de avali, Harry confronta Mondungo por estar vendendo objetos roubados do Grimmauld Place. No caminho de volta, Harry vê Katie e Belle tendo uma discussão com sua amiga Liane, que a faz acabar tocando em um colar amaldiçoado, perindo-se. Harry, ainda sem o apoio de Rony e Hermione, compartilha suas suspeitas sobre o envolvimento de Draco com o ocorrido à professora McGonagall, que as descarta prontamente. Ah, é decepcionante, McGonagall. Mas... É, errou. Ela errou, mas nunca errou, né? Sabemos disso. Ela tem isenção, já que ela nunca errou, ela pode errar, porque vai continuar nunca errando. Exatamente. O primeiro comentário é da My Reis. O que ela disse, Lori? Ela disse... Olá, elefanters. Estou sumida daqui, eu sei, mas jamais abandono vocês. Passando aqui, porque toda vez que Hamilton é citado, eu preciso hablar. E eu, boa fanfiqueira, já fiquei aqui pensando em mil versões de música de Hamilton para Harry Potter. Tipo, my name is Harry Potter, ou, and me I try to kill him. Tá. Como vou levar falando. Ah, é aquela parte que apresenta os personagens na música do... Ah, o que o Uber fala. Tá. Desculpa, gente, parei. Mas é isso, estou amando essa temporada. Gente, eu não lembro, gente, se eu estou remontando esse episódio. Ah, esse não sei. Eu estava já passando de episódio. É o Pratos e o Palmeiras. Pô, não lembro. Mas eu concordo, eu também... Gente, Hamilton, muito bom. Bom, saudades, eu vou ouvir a trilha sonora de novo, preciso. Sempre que Hamilton é citado, está correto. E agora temos o comentário, olha só que coincidência, da Heloísa, que falou lá no chat agora. O que ela disse, Tami? Ela disse... Oi, seus lindos. Oi. Começo dizendo que amei participar do MAC, agora quero mandar feedback sempre. Mande sempre, que dá tudo bem. Ha, 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 ha. Tem que ler também. Mas vamos aos comentários. Quero deixar registrado que eu me irrito muito com ninguém acreditando no Harry nesse livro. Em câmara, uma simples suspeita foi o suficiente para eles fazerem uma poção polissuco. E aqui eles não querem nem pensar em dar uma conferida. No lugar do Harry, eu também ficaria caps lock. Quanto ao Mundungo, vendendo as coisas que pegou na casa de Sirius, vocês acham que aqui ele já tinha o medalhão de Slytherin? Beijos para vocês, arrasaram no episódio como sempre. Obrigada, Heloísa. E... Não sei se ele já tinha. Será que dá... Eu acho que provavelmente sim, né? Porque ele roubou do monstro, né? Pode ser... Ah, eu acho que foi nessa época aí. Eles passaram pelo medalhão lá no quinto livro. E aí nesse momento é o momento que ele em algum momento vende para a Umbridge, não é? Uhum. Sim. Então... Ou talvez seja mais perto do Relíquias mesmo, sei lá. Não dá para saber, acho. É, porque talvez depois daqui ele tenha parado. É. Porque eles ficam usando o Largo Grimmaule depois do sétimo livro e ele não volta lá, né? Já pegou tudo que tinha na casa para vender. Bom, e essa coisa aí das pessoas não acreditarem no Harry também me... Eu fico bravo. Mas essa coisa deles no Câmara terem acreditado e ido na noia de fazer a Poção Poliçouca é porque... Primeiro era todo mundo jovem, né? E segundo é que todo... Tipo, eu acho que agora eles pensam... Ah, a gente já pensou que o Draco estava fazendo merda há tantos anos e nunca foi. Por que que agora vai ser, né? Eu acho que isso que está fazendo todo mundo desacreditar muito no Harry. Porque todo mundo sabe que o Harry tem essa coisa contra o Draco e está pensando que é frescura. Dá para entender também que ele não está acreditando. Mas assim, né? Ah, não sei. Sabendo que o pai do cara é comensal... O Draco está se comportando de forma estranha. Pelo menos ficar com uma pulga atrás do nele assim... Não, mas eles estão de olho no Draco. A questão é que eles estão tentando deixar o Harry fora disso, né? Uhum. Estão tentando manter o Harry... Fica quieto, menino. Não é da sua conta. Sabe assim? E o Dumbledore já sabe, né? Então... O Dumbledore já sabe. Não precisa da investigação do Harry. É, mas eles não sabem disso. Sim. Então, mas esse é o ponto. Ele continua escondendo as coisas do Harry. Ele fica querendo meter o nariz e as pessoas ficam... Não, Harry, vai viver a sua vida. E ele... No. No, no, no. É isso. Agora temos mais um comentário incrível do Vitor Sacramento. Ele disse... Muito bom. Amei. Já foi melhor do que o anterior. Incrível de fato. Gostamos de biscoitos. Continue mandando. É. Agora, nós temos áudios. E dessa vez não vai dar problema, tá, gente? Quer dizer, né? Eu não posso falar esse tipo de coisa. Eu vou... Não prometo que você não pode cumprir. Não, isso eu posso cumprir. Mas vamos rezar, né? Para não dar nada de errar. O primeiro áudio que nós vamos ouvir é o do Igor. O Igor Batistela. Vamos ver o que ele disse para a gente. Oi, galera da Casa Elefante. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Gente, fazer aqui um feedback do episódio 144. Esse episódio foi maravilhoso. Eu amo vocês. Sinto falta da Carol. E o Dan, maravilhoso lindo. Beijo, Dan. Gente... E a Tami também, né? Não posso esquecer, desculpa. Gente... Gente, eu queria falar Dessa questão que vocês falaram. Que a galera não está dando muito crédito para o Harry. Talvez seja a primeira vez que ele esteja certo e tal. Mas... E aí, tipo... A galera esquece que o garoto, ele está... Ele passou do trauma do tio, do padrinho dele, né? Mas também tem a questão. Ele está todo pistolado esse ano. E todo com teorias da conspiração. Porque o Voldemort voltou e se revelou. Então, agora, nada segura ele, né? Então, é isso que... Provavelmente, é isso que ele fica com medo. Eu lia pensando nisso. Tipo, a galera não dá crédito para ele. Mas, porra, velho. O Voldemort voltou. O cara está... Ele sabe do que o Voldemort é capaz. Ele enfrentou o Voldemort. Então, como que a galera pode não dar crédito para ele? Para as coisas que ele fala? Para as teorias da conspiração dele? Estando certas ou não? Sendo que ele foi quem enfrentou o Voldemort mais de uma vez. Ele, lá no Ministério, lutou contra o Voldemort também. Então, meu... A galera não dá crédito para ele. Não faz sentido. É muito bizarro. A galera simplesmente parece que de um ano para o outro, a galera esquece tudo o que aconteceu. Eles precisam ler o primeiro capítulo da J.K. Que ela sempre dá um... Sempre dá um recall, né? Em tudo o que acontece. Então, eles precisam ler essa galera. Porque, porra, mano... O cara lutou contra... Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele está com medo de tudo o que está acontecendo. E aí, ninguém está nem aí para o que ele fala. Bancada isso daí. E outra coisa também... A cena... Eu gosto muito. Igual vocês falaram dessa cena no livro. No filme. Quer dizer, a cena da Kate sendo amaldiçoada, né? Tocando no colar. E eu lembro que eu ficava muito ansioso para assistir o filme. Por causa dessa cena também. Essa era uma das cenas. Eu ficava mais ansioso ainda para ver as memórias do Voldemort. Mas essa cena era uma que eu queria muito ver. Porque foi muito chocante no livro. Eu queria ver como seria no filme. E surpreendeu. Foi bem interessante também. E é isso, galera. Um bicho para vocês. Assim, eu não acho que não faz tanto sentido quanto parece que a equipe inteira da Casa do Elefante e o Igor acham que faz as pessoas desconfiar do Harry. Mas, sei lá, eu não tenho um argumento para dar. É que quando eu leio eu não acho estranho, sabe? Eu acho. É porque ele tem base em vozes na cabeça dele, né? Ele não chega, ele fala assim, ah, dá uma olhadada lá na casa deles. Ah, eu estou achando que ele está estranho. Ele não dá nada de informação concreta. Então, as pessoas ficam, tá, ok. Eu acho que o que me incomoda, na verdade, eu não estou falando que eles deveriam falar, nossa, se o Harry está falando é 100% verdade. Porque o Harry erra, né? O que me incomoda, e isso já foi falado também no podcast, são as argumentações. Mas, tipo, nossa, o Voldemort jamais teria um comensal de 16 anos. Não, não tem nada a ver isso. Tipo, gente, por que não? O Voldemort segue algum tipo de regra, por acaso? Nossa, nada a ver isso. Se eles falassem, eu acho que não é porque eu acho que o Draco é muito burro, sei lá. Não, não estava. É, não, realmente, as coisas que eles falam para contrapor o que o Harry está pensando são meio paia. Sim. Mas acho que é porque eles estão muito desesperados na tentativa de fazer o Harry relaxar, sei lá. Porque o ano passado ele estava foda, né? É, pode ser. A gente não sabe o que está se passando na cabeça, né, da Hermione e do Rony. A gente só vê eles rechaçando tudo que o Harry fala. E acho que também o que incomoda a gente é aquela vez que eles até, tipo, têm vergonha do que o Harry está falando. Tipo, nossa, amigo, você está passando vergonha. Gente, o Harry não está passando vergonha. É uma teoria totalmente aceitável. O Draco está trabalhando com o Voldemort, quanto que ele está, ué. Então, assim, é esquisito essa recusa tão veemente, como se o Harry estivesse completamente doido. Sim. E é isso que causa mais estranho. Bom, agora nós temos um áudio da Suelen, que caso vocês lembram, é a pessoa que no último, metendo a colher, mandou um áudio de sete minutos, depois falou, ah, esse vai ser mais curto. E teve dez. Meu Deus. Dessa vez, ela mandou áudios gigantes novamente. Então, assim, perdão, Suelen, mas eu tive que acelerar, porque, se não, né? Mas eu vou dar play aqui, e depois tem o outro áudio dela em outro episódio. Olá, meus amados. Tudo bem? Voltei. Vou tentar fazer um comentário mais conciso. Não conseguiu. Com vista dos últimos que eu mandei, que duraram milhões de anos. Mas vou comentar alguns pontos. Gostei muito desse... Não, pra ser justa, ela conseguiu, né? É que ela não mandou nenhum de dez minutos dessa vez. Esse capítulo e desse episódio, né? Que foi um exalta Yeats. Embora esse filme seja o que realmente me decepcionou nessa vida, até hoje. Mas essas cenas que são bem marcantes, né? Realmente é o que ficou na cabeça das pessoas, né? Então, a gente não pode tirar esse mérito do senhor Yeats. Fazer o que nem toda a gente controla nessa vida. Então, acredito que ele tem esse mérito, né? Das falas mesmo, né? As falas dos personagens. Embora não foi ele que escreveu, mas toda a direção. Eu gosto muito do... Assim, vamos dizer, do clima que ele traz pra esse filme. Que é um pouco mais leve. Claro que é só isso também que eu gosto no filme. Mas por Enigma ter mesmo um clima mais leve do que Ordem. Eu gosto muito. Pena que não foi, né? Fiel às cenas. E não trouxe muita coisa importante. Mas, quem sabe agora com a série... Sempre quando vocês falarem da série, eu também vou dar o meu pitaco sobre isso. Que eu também tenho muita curiosidade pra saber como vai ser a personagem da Rosmerta, né? Espero mesmo que façam jus, né? Ou que contam dela dos livros. Também espero que façam jus a muitas outras coisas desse livro. Porque isso é uma carência que eu tenho na vida essa. Que esse livro, infelizmente, não foi bem adaptado nas telas. E eu quero muito ver, né? Isso nas telinhas. E esperamos que seja feito isso, né? Sobre a inteligência do Harry, eu acho. Sempre achei que ele é muito intuitivo e pouco argumentativo. Por isso que muitas vezes os outros não levam a sério o que ele conta. Ou o que ele acha que é. Porque, bom, ele nunca apresenta muitas provas. E é mais por intuição. E a intuição dele normalmente está certa. Eu sou uma que não leva muito a sério pessoas que dizem que só sente as coisas. E eu tenho que me mostrar o caminho que leva ela a acreditar naquilo. Mas ele tem essa inteligência intuitiva. Eu nunca achei ele burro, sabia? Eu sempre achei ele, assim, altamente emotivo e cabeça quente. E que trabalha muito com a intuição, assim. Tanto que ele vai melhor nas matérias que exigem esse instinto, né? Um impulso inicial. Não teoria, né? Tem pessoas assim. E cada um tem o seu perfil, né? A gente sempre pensa em achar, sempre tende a achar pessoas inteligentes. Aquelas pessoas que vêm com argumentos, com todo um arcabouço teórico. E muitas vezes a gente não leva muito a sério as pessoas que somente sabem que é daquele jeito. E elas fazem por instinto e dá certo, né? E ele, eu acho assim, ele é assim. Sobre as orações dele nas pessoas, a torta direito, então, eu acho que é complicado, né? Nossa, eu não lembrava desse fato que ele fez isso com o Filch. Isso foi bem problemático. É aquela coisinha do Harry, né? Que às vezes ele tem uma maldadezinha escondida. Desde o primeiro ano dele, que ele entrou na escola, a gente vê traços disso, né? Ele tem essa maldadezinha, assim, essa malícia. E talvez seja o lado sonserino dele ali se manifestando, né? Mas é bem problemático, eu não lembrava disso. Agora fiquei um pouco chateada porque ele é um dos meus personagens favoritos. E Danilo, tamo junto. Eu também gosto muito dos crimes de Grindelwald, porque é o filme que mostrou ele mais cruel. Eu não gosto muito que tentem humanizar tanto o Grindelwald, porque eu sempre achei ele um abusador, manipulador. Porque o que ele faz com o Dambi não é coisa que se faça com ninguém, sabe? E ele... Ah, eu não sei, sabe? As pessoas têm uma opinião e a minha é sempre meio polêmica sobre isso, que eu acho que ele não gosta verdadeiramente, nunca gostou verdadeiramente de ninguém. Só, claro, na prisão, que ele se arrependeu, mas também porque não tinha mais o que fazer, né? Daí é claro que ele vai se arrepender, mas não sou muito a favor disso, assim. E nesse filme eu achei ele mais cruel, achei ele mais palatável pelo que foi escrito dele, né? Então, gosto muito desse filme também, tirando o final. E é o colar, gostei muito da teoria da Tami, né? Do colar, que pode ser um obscurial, né? Um obscurus que foi preso no colar, mas embora a teoria seja boa, acho que não vai ser isso que vai explicar. Na verdade, eu sempre achei que fosse só mais um dos objetos, dos milhares de objetos estranhos e bizarros do mundo bruxo, porque o que mais tem naquele mundo é gente querendo fazer um mal pro outro, colocando em objetos aleatórios coisas estranhas ou em casas. Então, isso, sinceramente, nunca foi novidade no mundo bruxo, né? Sempre um querendo passar por cima do outro, são pessoas estranhas e emocionalmente instáveis. Então, embora a teoria seja legal, mas acho que nem tudo vai ser explicado com obscurial. Acho que é isso, né? Nesse comentário. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu comento no próximo. E é isso aí, gente. Obrigada pelo episódio. Vocês são maravilindos. Amo vocês. E é isso aí. Beijos. Eu também amei o obscurial no colar. Eu acho que quando a gente ficou sabendo desse obscurial, foi a adição do canon mais legal de Animais Fantásticos, né? A gente endoidou e começou a pensar em várias formas como ele poderia estar na história original, né? E eu acho que faz muito sentido esse. Acho que aquele que se confirmou, né? Da Ariana. Eu gosto muito. É, o da Ariana, na verdade, foi bem rápido, né? Que se confirmou. Esse do colar, o que... Eu não sei se eu comentei no episódio, mas a questão é que é visualmente muito parecido. Tanto no filme de Enigma, quanto no filme de Animais Fantásticos. Mas a gente não sabe se é só porque o Yates faz as coisas muito parecidas, né? E isso pode realmente só ter acontecido e eu surtei. Mas eu concordo com ela. Eu não sei se vai ser essa explicação mesmo. Eu acho que não. Mas pode virar o meu headcanon, assim, em algum momento eu achar que é o Credence que tá lá no Enigma. É, a gente pode até pensar numa coisa interessante que seria o obscurial. Ele pode não ser uma coisa específica. Ele pode ser só uma massa de magia negativa, sei lá. Mas ele é. Esse é o ponto. Porque, assim, como no filme de Animais Fantásticos, aparentemente, não querem matar o Credence, né? Então, se conseguir tirar o obscurial dele, aí colocaram no objeto. E aí ele fica lá preso, aprisionado. E aí quem encostar nele morre, mas se não fica só lá. E o Credence sobreviveria. Na minha mente, seria como eles iam resolver o Credence ficar vivo. Ah, seria tão legal. Será que seria legal a gente falaria, ah, a J.K. Rowling de novo querendo conectar tudo. Com certeza tem gente falando isso. Sempre ia, mas é muito legal quando conecta as coisas, não é? Eu acho. Eu acho. Me arrepio todo. Lore, você pode ler o resumo do próximo capítulo, que é o 13 Riddle, o Enigma? Sim. Harry continua obcecado por Draco, mas Rony e Hermione fingem surdez. A reunião marcada por Dumbledore se aproxima, e mesmo sem saber se o diretor voltou à escola, Harry vai ao escritório. Lá ele descobre sobre o último paradeiro de Merope e vê uma nova memória sobre Tom Riddle. Na memória, Harry e Dumbledore assistem a uma visita que o jovem diretor fez ao orfanato, onde Riddle cresceu, onde uma funcionária revela quando e como ele nasceu, e o leva ao menino. Ele fica feliz ao saber que é bruxo, e acende alguns alertas em Dumbledore. Red flags. Red flags. Será ele o Haluca do mundo bruxo? Nossa. Brincadeira, Haluca. Putz Tom Riddle. Putz Tom. Vamos fazer o vídeo. E o amiguinho dele do orfanato é o Jaelle. Quem não sabe o que é isso, nem queira não saber, tá, gente? É melhor não saber. Quem não sabe o que é isso, deixa pra lá. Vamos então pro primeiro comentário do Vitor Figueiredo. Ele disse... Oi, gente da casa. Oi, Vitor. Desculpa o chá de sumiço, mas eu tô fazendo mestrado. E só agora eu consegui arranjar um tempinho pra dar meus dois centavos de pensamento. Tá desculpado, meu filho. Mestrado não... Ganhou um vale ausência. Sobre a hipótese da Veves sobre os capítulos 13 da saga de Harry Potter, Resolvi olhar todos, porque eu também fui mordido pelo bichinho que mordeu a voz de veludo, a.k.a. Carol Lima. Acho que é o da curiosidade, né? Segue a lista. Pra não parecer um papagaio, eu vou pular os capítulos de Câmara e de Enigma. Ué, mas ele não pulou, né? Tá ali. Não entendi. Ah, acho que... Na análise, né? Então, tá, vamos lá. Primeiro livro, o décimo terceiro capítulo é Nicolau Flamel. No segundo é o Diário Secretíssimo, né? Como já falamos. Grifinória vs Corvinal é o do prisioneiro. Aí achei meio estranho. No quarto é o Olho Tonto Mude. Apesar que o da Grifinória vs Corvinal é importante porque começa a história dos dementadores, né? Afetar o Harry de fato, assim. E ele vê o sinistro também, é bem importante esse capítulo. Enfim. No capítulo... No livro 5 é a detenção com Dolores. Foda. No capítulo 6 é esse, né? No capítulo 6 não, no livro 6. E no livro 7 é a comissão de registro dos nascidos trouxas. Que, inclusive, é onde a gente vê a Ampert de novo, não é? Exatamente. Olha só. Então vamos lá, ver a análise do Victor. Levando em conta que todos os sete livros seguem a estrutura do monomito de Campbell, adaptado pelo Christopher Vogler, história de três atos, partes, onde há uma virada de trama que leva ao ato. Parte seguinte, temos... Em Pedra é o capítulo onde temos a vitória da Grifinória no jogo de quadribol. Grandes coisas. E o Harry decidindo impedir o Snape de pegar a Pedra Filosofal, servindo de virada no enredo do livro para entrarmos no terceiro final. No terço final. E assim na resolução da história. Em Prisioneiro é o capítulo onde Sirius invadiu o dormitório da Grifinória quando Neville perdeu a anotação das senhas. Esse capítulo é mais ou menos o ponto onde acontece a primeira virada da trama que leva ao segundo ato, ou o segundo terço do livro. Podem me responder o Altair. Já te respondo, Altair. Calma aí. Em Cálice é o capítulo onde vemos o professor Olho Tonto, enfeitiçando o Draco quando este tenta enfeitiçar Harry pelas costas, sendo o capítulo anterior a aula onde somos apresentados as maldições imperdoáveis. Embora não seja o ponto de virada do primeiro ato do livro, começa a dar os ares de que está quase lá. Aí você... Não sei. Em ordem temos o capítulo onde vemos Helri lutando silenciosamente contra Damares. Digo Dolores. Sofrendo a tortura. Embora esteja longe da virada de trama que leva ao segundo ato, o capítulo mostra a verdadeira face da professora indicada pelo Cornélio. Caso o leitor não tivesse entendido pela cena da festa e recepção no primeiro dia de aula. Certo. E em Relíquias temos o capítulo onde Harry e companhia estão infiltrados no ministério sob disfarce da poção polissuco e tentando obter o medalhão de Sonserina. O trio causa o caos no ministério. É literalmente na passagem do fim desse capítulo para o seguinte, quando começamos o segundo ato do livro. Com o grupo acampando dia sim, dia não. Uma pena que a Larissa não estivesse no episódio para nos dar uma pérola de quatro horas de duração. Meu Deus. E agora, aproveitando o ensejo, eu sei. Ah, e sei uma de Lia, não foi? Deve ser dei. Dei uma de Lia. Deu. Ensejo. Sim. Mas achei chique. Achei barroco. Também. E não tá tão barroco assim essa palavra que as pessoas estão usando. Vou fazer um alto jabá. Meu TCC foi na área de educação. E eu trabalhei com os livros de Rowling. Olha lá, curou. Pedra, Câmara, Prisioneiro e Animais Fantásticos de George Martin e a Guerra dos Tronos. Focando na interdisciplinaridade da literatura fantástica com a biologia escolar. Gente. Legal. Caso alguém tenha curiosidade com o TCC, esse é o link do repositório. Vixe, Maria. Vou colocar no chat. Só um minuto. Eu tenho. Já vou abrir aqui, inclusive. Eu vou colocar no chat da live. E se eu não esquecer, perdão se eu esquecer, eu vou colocar também na descrição. Esse é o link do artigo publicado nos anais do ex-BC de 2022. O título é A Entrada do Mundo de Harry Potter nas Aulas de Biologia. Aí ele mandou outro link. Vou pôr aí no chat também. No mais, eu estou amando essa temporada. Até porque o Enigma do Príncipe foi dado a mim pela minha amadrinha. E a edição surrada de 2006 com o erro de Jerry ainda está guardada com carinho. Ai, meu, também tem sim. Ai, que coisa linda. Beijos da cota hétero. Obrigado, Vitor. Então, essa análise toda aí, quando a Veve falou isso, eu também tentei fazer uma coisa na minha cabeça, assim, de tentar desvendar o que teriam em comum esses capítulos. Eu acho que você achou uma coisa interessante, comum, né? Que é a proximidade, assim, ou pelo menos uma relação com o fim do começo, né? Que seria o fim do primeiro ato. Gostei. E vocês? Eu acho que faz sentido, sim. Mesmo que não se aplique para todas as obras, eu acho que dá para traçar alguma coisa por aí. Porque, de todo jeito, tem a coisa do mal agouro, né? Em volta do 13. E se você olhar, todos esses capítulos, tem alguma coisa negativa acontecendo. Sim. Mesmo que não seja necessariamente uma virada de ato, é alguma coisa pesada, assim. Eu tinha pensado nesse sentido também. Tipo, todos esses capítulos têm uma coisa carregada, né? Uma coisa ruim, assim. É uma apresentação para o conflito, né? Não necessariamente, assim, alguma coisa ruim, mas algum confronto com o conflito do livro. E são coisas tão importantes que todas estão nos filmes, né? Uhum. Então, pelo menos, são coisas importantes, de fato. Então, deixa eu responder o Altair Games. Ele perguntou, o que você acha desse pessoal que fica se utilizando do cancelamento da J.K. Rowling para ficar diminuindo o Harry Potter e enaltecer outro livro ou autor, como, por exemplo, os fãs de New Game e do Yordan? Então, Altair, você já fez essa pergunta em umas cinco lives, né? E eu acho que eu já respondi para você três vezes. Eu não sei se você pergunta e sai, mas, assim... Eu acho que você está querendo alguma resposta específica que eu não estou conseguindo te dar, porque eu acho que esse problema aí que você está apontando das pessoas que estão diminuindo o Harry Potter e enaltecendo outros livros para diminuir o Harry Potter, não são ninguém, sabe? Tipo, isso só acontece no Twitter. Então, não tem por que a gente ficar se preocupando tanto com isso. É que nem Gay DeChart. É. Que fala, nossa, a Gaga é maravilhosa porque a Ariana Grande é um lixo. É isso. Não, agora está Taylor e Beyoncé, né, a briga. Ah, é. Peguei exemplos aleatórios porque é isso, né? É. Para enaltecer uma tem que falar mal da outra. Enfim, tem... E, assim, se todo mundo for ler livros do Neil Gaiman e do Rick Riordan com a mesma má vontade que eles estão lendo o Rowling agora, vão encontrar tantos problemas quanto, sabe? Então, ninguém é perfeito. Enfim. Concordo. O V. Cesar, ele tem uma carinha, né, de Gay DeChart, não tem? Ele botou a foto, vamos ver a foto dela. Fala, V. Cesar. Aí, falou que a Beyoncé contratou a Taylor como manicure. Deve estar apurando a Beyoncé. É o que eu falei, né? Não sei, isso é ruim? Ah, V. Cesar, você não é feio, não. Parabéns, viu? Gostoso. É, quem está ouvindo no feed não vai saber, né? Porque antes de começar a gravar, ele falou que queria que eu chamasse ele de gostoso. V. Cesar, conta para a gente o que você tem contra manicure, por favor. Ixi, o lacre. Estou brincando, tá? É porque eu sou fã da Taylor, mas não tenho problema se você falar mal da Taylor. Até porque eu gosto da Beyoncé também. Beyoncé vem para o Brasil, mas não esse ano, tá? Porque eu já vou ficar pobre pagando o show da Taylor. Não, é. Por favor, dá uma espaçada, gente. Vocês têm que criar um sindicato e ficar pensando no público, né? Tem que pensar no povo, né? Eu não sei se a Beyoncé vai vir para o Brasil, porque o show dela só tem brasileiro. É, o Brasil inteiro já viu os shows dela. Ela vai pensar, nossa, no Brasil não falta ninguém para ver, mas eu não vou. Continuemos, então, que agora tem um comentário da Ana Lourdes, que a Lori vai ler para a gente. Exatamente. A Ana Lourdes falou, olá, elefanters. Deixar um minutinho, já volto. Deem uma olhada de onde surgiu a história de que o Voldemort é incapaz de amar porque foi concebido como uma poção do amor e, realmente, como a Veves disse, não está no texto. É fruto de um surto coletivo do fandom gringo, que pegou uma teoria de fã e espalhou como verdade. Aparece muito em formatos de posts de Facebook no estilo, você sabia que? E provavelmente aparece hoje em vídeos de curiosidades no YouTube e TikTok. Não consegui achar o autor original, mas a maioria dos posts não cita como sendo só uma teoria, mas como algo que a JK disse. Tem vários posts, até achei em português, tentando desmentir essa teoria como sendo canon. Infelizmente, aparecem bem fáceis nas buscas, mas também achei nos primeiros resultados um artigo de opinião em inglês problematizando a teoria e levando em conta como se fosse um dos textos adicionados a JK que estragam a interpretação da obra, como aquele que ela associa licantropia com HIV, sendo que ela nunca disse nada disso. A única fala dela a respeito disso foi a que vocês citaram, que foi de uma entrevista na época do lançamento de Relíquias. Em tradução do Google, ela diz, Tem até um escrito do Leonardo da Vinci dizendo isso. Eita, Leonardo. Leonardo da Vinci, que, meu Deus. Bom, não é necessariamente o mesmo caso da Merope, e é um pensamento bastante problemático por todos os motivos que vocês já citaram. Mas achei interessante, e esse senso comum pode ser um dos motivos para essa teoria ter surgido. Ah, mas é verdade isso aí. Eu já ouvi gente falando isso hoje em dia, assim. O Leonardo da Vinci estava à frente do seu tempo no cancelamento. É, assim, o Leonardo da Vinci falar isso em... 1.500? 1.400, 1.500, né? Não lembro, gente, de quando foi o da Vinci. Sei lá, né? Talvez até dê pra tentar passar um pano. Não tô falando que eu vou passar pano, tô falando se alguém quiser passar pano. Mas em 2023, galera. É como se tivesse alguém querendo cancelar ele, né? Por isso. Não cancela o Leonardo da Vinci, gente. Por favor, gente. Eu adoro a Mona Lisa. Mona Lisa um lacre, gente. Não cancela o Leonardo da Vinci. É, eu amo esse conceito, né? De vou cancelar um homem que morreu há séculos atrás e é totalmente consagrado. Porém, a gente vai conseguir cancelar ele. É, e vamos botar o Leonardo contra o Michelangelo, igual fazem com as divas pop aí hoje. Michelangelo... Não. Leonardo da Vinci, tapete do Michelangelo. Ainda um pouco dentro desse assunto, eu acabei relacionando a história de uma mulher que foi abusada e, por causa desse abuso, se torna abusadora de outros com a própria JK e os discursos transfóbicos que ela adotou nos últimos anos. Digo isso porque um dos motivos que ela alega é o medo de homens usarem os direitos trans como mais um artifício para abusar das mulheres por conta de todo o trauma que ela sofreu. Fiquei triste que consegui relacionar a autora e mãe da saga com a mãe do próprio vilão. Quase uma ironia poética. Entendo que talvez possam achar que é uma viagem minha, mas me chateia muito a postura dela e todas as consequências negativas que trouxe para a vida das pessoas trans. Então acaba que penso nisso com frequência, refletindo sobre a obra dela. Prometo tentar mandar feedbacks menores. Beijo para todos vocês. Beijo, Ana Lourdes. E obrigada pelo feedback. Obrigado. Mas é um comentário que começou assim numa boa e acabou na melancolia, né? Na tristeza. Acabou numa bad. Eu estava ouvindo, vocês querem cancelar o Leonardo da Vinci e exaltar o Michelangelo? Como assim? Não, a Lorena, eu não. O Leonardo da Vinci está cancelado porque eu tenho o poder de cancelar o Leonardo da Vinci. Porque o capitalismo vai afetá-lo bastante. Não, o ponto que eu queria comentar aqui é que eu achei... Eu não sei direito... Calma, deixa eu lembrar onde que estava. Qual parte a minha? Deixa eu lembrar que o comentário é longo. Sim, mas qual é a parte? Ah, sim. Não, eu queria dizer que... Como assim não está no texto, gente? Sério? Sério? É sério mesmo? Eu achava que pelo menos estava implícito o que o Dumbledore fala, não está? Não. Eu caí no efeito Mandela também. Queria pontuar isso para a sociedade. É, gata. Gente, eu jurei... Jurei. Que o Dumbledore falava isso. Não com todas essas palavras. Não com todas essas palavras. Mas que dava a entender muito claramente. Eu sempre acho que quando as pessoas começaram a falar, meio que soou como, ah, é, para mim, e ok. Eu achava que o Dumbledore dava a entender que essa era uma possibilidade. É que nem o Snape Conjurando o Patrono. É sair do Snape Conjurando o Patrono, eu não sei nem o que você está falando. Gente, eu tenho essa memória na minha mente. Eu fui procurar, fiquei procurando no livro. Ah, sim. Falei, então é possível que não está aqui. Não está. Conta aí, Tami, porque o pessoal... Eu não sei. É um TikTok, eu acho, falando que a cena no sétimo filme, ou no livro, no livro mesmo. Não tem nem no livro, nem no filme, né? Eu não sei se tem no filme. Não. Eu não sei, eu sou confusa, mas no livro eu fui procurar que o Snape vai lá na floresta, tem nas memórias do Snape, tem ele indo lá na floresta conjurar o Patrono, mas não tem não, sabe? Tem só a cena dele falando, aí ele fala, já sei o que fazer, e corta para... Outra cena. Nada. E aí eu fiquei assim, ué, cadê a cena, gente? Não tem mesmo. Enfim, dois e fez uma delas, o fã não está tóxico. Ele está gerando memórias na minha cabeça. Queria denunciar isso aqui. Implantando memórias. Força guerreira, Tami. Ó, fizeram uma pergunta interessante aqui no chat, a Suelen, a Suelen, que já comentou aqui, né, mandou áudio, comentou aqui, o que vocês já acham sobre as pessoas demonizarem o Tom Senior por ter abandonado o seu filho e nem querer saber dele? Ele está justificado? Eu acho uma coisa interessante de se pensar, porque tá, ele abandonou a criança, abandonou, mas assim, ele foi obrigado a ficar com a Merope. Ele tinha obrigação de querer saber do Tomzinho? Não sei. Então, é aí que está justamente toda a teoria da falta de amor. Ele não tinha amor nenhum por ela nem pelo filho. Mas tem outra coisa que é responsabilidade, né? Que daí não precisa de amor para ter. É, porque aí se a gente falar que ele tá certo de largar o filho, seria a mesma coisa de, quer dizer, não sei, guardadas devidas proporções, talvez fosse a mesma coisa, não sei, de dizer que um cara que transou bêbado e não lembra, também pode ir embora, sabe? Tudo bem que ele foi meio mantido em cárcere privado e tal. É, não é exatamente uma coisa. A situação, de fato, mas, enfim. Não sei, eu fico pensando eu, sei lá, se acontece isso comigo. Alguém me mantém em cárcere privado, eu tenho filho, eu sou obrigada a cuidar do filho, eu amo meu filho. Mas a questão da posição do amor ainda é especulativa também, né? O Dumbledore especula isso, mas ele não tem certeza. Agora, inclusive, faz todo sentido isso nem estar no texto, porque ele fala, eu presumo, eu acho que tem um período aqui, que eles ficaram juntos, depois ele foi embora. Olha, mesmo não sendo uma poção do amor, é porque não teria como, basicamente, ser outra coisa, porque a Merope não era boa fazendo magia. Ou ela não era boa só na presença da família, não sei. É, dizem que quando... O Dumbledore também especula. É. Dizem que quando o pai dela foi preso, ela voltou a fazer magia bem. É, não sei se ela poderia ter feito um Impéries, alguma coisa assim. Poderia. Mas eu acho... É, de toda forma dá pra entender que é coercitivo, né? Isso que eu ia falar. Ela pode responder à vontade, sim. Acho muito complicado, não é que é impossível, mas acho muito complicado a gente achar que de alguma forma o Tom Riddle ficou aquele tempo com a Merope porque ele quis. Mas acho que é muito difícil ter sido o caso, né? Mas, assim, realmente eu não tenho resposta pra isso, assim, eu entendo que a criança não tem culpa. Então, óbvio que é injusto a criança ser abandonada dessa forma. Mas entendo também que o Tom Riddle não quis aquilo e quando ele se livrou ele só queria seguir a vida dele e não lembrar e não ter nada a ver com aquilo. Eu vou julgar, criticar? Não sei. Então, esse é o tipo de pergunta que não tem resposta, né? Que a única coisa que você pode pensar é o que você faria. Porque julgar o... Porque, por exemplo, eu acho que eu não ficaria bem sabendo que tem um filho meu perdido pelo mundo. Mesmo que eu tenha sofrido abuso na mão da mãe da criança. Porque ele não é a mãe, né? Então... Mas ele não é uma lembrança constante do que você sofreu? É, depende do que você sofreu, né? Sim. A gente não sabe se a pessoa lembra tudo o que aconteceu enquanto ela tava... Depende do que aconteceu com ele, né? Sim, talvez ele... Talvez, tá, gente? Não tô... Talvez ele não seja uma pessoa traumatizada. Ele só ficou puto e falou... Ah, que saco, eu vou embora. É lá, pô. Talvez ele seja traumatizado. Enfim, é muito especulativo. Isso. A gente não tem elementos no texto pra falar. Exatamente. Qual foi o impacto psicológico no Tom... No Tom Sínio, né? A gente sabe o impacto do que aconteceu no Tom... No Tomzinho. É. No Tom Riddle, não sabemos. Eu, sinceramente, não julgo. Assim, não vou ficar falando... Ah, o Tom Sínio era lixo, não sei o quê. Eu não sei. Não sei. Não sabemos o que rolou exatamente. É. E a própria Merope, né? Mais informações sobre como foi pra gente poder bater algum martelo, né? E a própria Merope, né? A gente entende a dualidade ali da situação. Ela também sofreu muito durante a vida. O que ela fez, obviamente, não se justifica de forma alguma. Mas a gente consegue entender por que as coisas aconteceram daquela forma. Consegue entender o que ela fez. Mas ainda assim, não tá certo. Óbvio que não tá certo, mas eu também não fico... Ah, Merope sua... Cancelada. Cancela Merope. Canceladíssimo. É complicado. São situações, assim, bem... E é isso que é legal, né? Do livro e... As pessoas falam muito da... Ah, de como o Voldemort é unidimensional e tal. E eu entendo que tem um pouco disso. Mas tantos outros personagens e tantas outras situações no livro não são. E eu acho que é isso que é legal, né? Sim. Eu, esses últimos dias, tô pensando muito sobre o que faz Harry Potter ser tão bom de se reler, né? Porque eu e a Tami vamos dar uma palestra sobre isso. Sim. É verdade. E eu acho que isso é um dos aspectos, talvez a gente devesse incluir. Que é essas perguntas sem respostas, sabe? Eu acho que isso faz as pessoas voltarem ao livro, porque pode ser que você lendo com 30 anos, você chegue a uma resposta diferente da que você teve quando você era pequeno, né? Sim. Eu, a minha experiência lendo Harry Potter, em diferentes fases da minha vida, é diferente. Claro que tem coisas que se mantém, né? Se eu falar, meu amor pela Hermione, ele se mantém. Mas hoje em dia, quando eu leio, eu consigo criticar, ver defeito. Porque antes, gente, eu era a twitteira, entendeu? Hermione Fada Sensata nunca errou. Agora eu leio e falo, pô, Hermione, não precisava disso, né? Precisava daquilo e tal. O próprio Snape é um personagem que eu não tenho afeto por ele. Mas antes, quando eu era criança e li, eu ficava, nossa, tenho raiva desse professor, não sei o que lá. E hoje em dia, eu consigo ver a riqueza do personagem, né? Sim. Despeito de gostar ou não dele, mas é um personagem. É um dos personagens mais interessantes que tem. Mas a questão é essa, eu não tenho afeto por ele. Exato, é um personagem super bem construído. Mas eu acho muito legal essa parte de como a gente consegue encontrar essas camadas. E, inclusive, eu não concordo com o Voldemort ser um personagem unidimensional. Ele tem uma motivação muito clara. E essa motivação pode parecer fraca para um leitor. Eu acho que a ideia... Não dá. Só uma camada para ele, muito pelo contrário. É que eu acho que a ideia é que ele é... Do que o pessoal fala, talvez, né? Tipo, ah, é porque ele é só mal. Ele não tem nenhuma outra... Ele só é uma pessoa ruim, ponto. Parece que não tem nuance. E nesse ponto, eu acho que não tem nuance mesmo. Porque a gente não vê ele tendo afeto, tendo dúvida, tendo em momento algum. Por exemplo, você pega o Darth Vader. A gente vê ali que no final ele vê o filho sofrendo. E ele sente alguma coisa. O Voldemort não sente nada nunca. Então, talvez, seja isso que as pessoas queiram dizer. Mas eu, pessoalmente... Isso até faz sentido, mas é isso. Ele é construído com uma motivação, desde que ele... Uma obsessão, praticamente. Desde que ele é pequeno. Desde que ele conhece o Dumbledore. E ele já é colocado como uma criança apática. Uma criança perversa. Então, eu não acho que isso é unidimensional. Muito pelo contrário. É um traço de personalidade a ser investigado. Eu concordo com você também. Inclusive, uma coisa que está me surpreendendo muito lendo esse livro. Agora, com essa minha idade. Como eu já falei diversas vezes. Eu não reli muito esse livro. Na verdade, eu só li ele da primeira vez. Eu estou adorando ver a... Entrar na penceira junto com o Harry. E ver o Voldemort novo na escola. Até nos próximos capítulos. Porque eu estava lendo esses dias. A conversa que ele tem com o Slughorn. Como ele começa a usar o anel. Que ele pegou lá do tio dele. Nossa, eu estou adorando assim. Eu não sei se é isso que as pessoas que gostam do Snape sentem. Tipo, nossa. É muito filho da puta assim. Mas eu estou adorando acompanhar eles. Acompanhar. Temos uma Voldy fan agora. Talvez, gente. Talvez eu esteja virando a começar. Maria Voldemort. Mentira, não mentira. Mas eu realmente estou achando super interessante. Então, eu também não vejo isso como unidimensionalidade. Porque eu estou pensando várias coisas. E conjecturando. E nossa, que interessante que está. Então, eu não consigo ver isso como unidimensionalidade também. Mas eu entendo que muita gente pensa nesse sentido. De, pô, o cara só é ruim. Ele não tem nenhum outro sentimento dentro dele. Enfim. Sim, mas aí dá para colocar o Harry nessa mesma. Porque eles representam essa dualidade. Bom, ruim. O Harry e o Voldemort. Sim. E dá para colocar o Harry nesse mesmo lugar. Que é a criança que sofreu abuso. Que sofreu um monte de coisa na mão de um monte de gente e tal. E está lá. Puro e belo. Nunca quis socar a cara de ninguém. Sabe? Enfim. Queria até queira. É, mas sabe. Dá para colocar que os dois têm essa dimensão única. Mas é porque eles representam isso na história. E muita gente não... Não quer dizer que não é colocado no personagem em outras camadas. Muita gente não gosta do Harry justamente porque ele é muito heróizão. Ele sempre quer se... Ele é abnegado. Ele quer se sacrificar. Ele sempre quer ir, fazer acontecer. Eu discordo completamente quem disse que o Harry é heróizão. Porque até hoje mesmo a gente falou sobre como ele fez merda lá com o Filch. Um herói não faz merda nenhuma. Sabe? Nada moralmente duvidoso. Mas isso são coisas que a gente... Eu acho que a releitura é muito rica por causa disso. E eu até citei o exemplo da Hermione. Porque a Hermione é a personagem que mais me impactou. O Harry era tipo... O Harry está lá, né? Beleza. Porque agora eu tenho elementos para ver os defeitos. E para falar... Não, essa pessoa não é perfeita. O Harry... Ele representa o arquétipo do herói. Mas ele não é perfeito. Ele erra. A gente vê ele dando ataque de pelanca. Dando petir toda hora. Enfim. Enfim. No tema da palestra de vocês. A releitura é rica por isso também. Perguntaram aí no chat onde vai ser a palestra. Vai ser online. Mas eu não sei se vai ser gravada ou transmitida. Mas eu vou perguntar. E se for eu boto aqui no canal. Sei lá. E antes de continuar. Eu queria só fazer um comentário. Que eu concordo com a Monique. Que se for para falar da melhor série de comédia. É Fleabag. Fleabag é a melhor série que tem. Com certeza. Com certeza. Concordo. Não sei porque eles estão falando de série de comédia. Mas quero dizer que Fleabag é a melhor de todas. É porque eles estavam fazendo rinha de série. Daí um falou que Big Bang Theory é melhor que Friends. O que é simplesmente mentira. E uma mentira bem. Simplesmente mentira. Big Bang Theory. É tapete de Friends. Como que é essa expressão, Lorena? Não, não é nem tapete. Tá muito abaixo, assim. Ou manicure. Como diz o V aqui no chat. Manicure de Friends. Exatamente. Friends contratou Big Bang Theory como manicure. E o próximo comentário é do Vitor Sacramento. O que ele disse dessa vez, o Tami? Ele disse. Excelente episódio. Amei. Obrigada, Vitor. Excelente comentário. Amei também. Amamos. E agora nós temos mais um áudio da Suelen. Ele também é longo. Vamos ouvir. Olá, gente. Voltando para comentar esse capítulo maravilhoso. Um dos meus favoritos também. Ai, meu Deus. Tantas questões, né? Mas para não ficar um áudio enorme, eu vou me focar nos pontos do pré-nascimento e nascimento do tio Valdi. Então, bom, eu pensando bem, assim, vocês fizeram eu analisar o fato que talvez, né? Para a mãe do Valdi, talvez o que ela fez não foi uma forma desesperada de sair da vida dela que ela estava levando. Tanto que quando o Tom Sênior, ele vai embora, decide ir embora, ela deixa ele ir, né? E ela não volta a ir atrás dele de nenhuma outra forma coercitiva ou de outro jeito. Ela não deixa o bebê, vamos dizer assim, na casa dele, na porta da casa dele, né? Interessante pensar isso, né? Que ela realmente deixa ele ir e se vira como ela pode, né? Sem magia, né? Porque eu também sempre considerei isso, né? Que a magia, ela está relacionada com o estado de espírito da pessoa, né? Se ela está sob forte pressão, ela provavelmente não vai conseguir executar de uma forma satisfatória. Então, tanto que ela passa por tudo isso sozinha, né? E ela decide deixar o Tom num orfanato trouxa. O que que isso me leva a crer é que ela não confiava no mundo bruxo, né? O que que ela teve no mundo bruxo? Só violência, raposo, falta de compreensão, golpes, né? Que nem o velho Burke, né? Então, ela considerava que com os trouxas, provavelmente o filho dela teria uma vida melhor. E interessante, ela escolheu um orfanato trouxa. Ela não foi atrás de um orfanato do mundo dela, né? Vamos dizer assim, então, isso diz muito sobre como ela idealizava, talvez, o mundo trouxa. Que talvez era um mundo melhor que o dela, né? E também gosto muito desse capítulo por humanizar o Valdi. Porque sempre me incomodou esse negócio de vilão, que não é mais gente. Que era gente e deixou de ser gente, vamos dizer assim. Sempre me incomodou porque eu também achava que ele era homem. Que ele era um homem por trás de tudo aquilo, de toda aquela imponência. Aquela imagem que ele tentava passar de fodão. Querendo ou não, ele nasceu homem, né? Tinha desejos de homem também, né? De gente. Então, sempre me incomodou essa leitura, né? Que se fazia dele como somente um vilão bidimensional, sem complexidade nenhuma. Por isso que eu gosto de imaginar que a Delphi realmente é filha dele, de novo essa polêmica. Por causa disso, que é uma forma de humanizar ele, né? Embora as pessoas não gostem disso, mas eu não gosto desses personagens que as pessoas... Que assim, a série ou o filme desumaniza tanto que as pessoas acham esquisito. Se eles têm desejos de gente comum, né? Nossas necessidades, essas coisas. Eu acho que não gosto desse tipo de coisa. Então, gosto muito desse capítulo por isso, né? Essa também, eu já falei, né? Que essa questão de poção do amor na concepção, eu acho isso muito problemático. Isso pra mim não é mais levado. Não existe isso de concepção sem amor leva à psicopatia. Porque implica em coisas muito simplistas, né? Muito... E sem dizer que talvez ele não foi o único caso. E não se sabe, né? Como foi a infância de outras pessoas que foram concebidas por poção de amor. Eu não gosto muito também dessa leitura de que automaticamente isso aconteceu, né? Isso se teve poção, porque o Igor já tá me fazendo... Já tá me convencendo de que talvez nem houve poção. Porque, como eu falei nos comentários atrás, Que pra fazer uma poção de amor é muito complexo e caro, né? Pra uma menina que não tinha recurso nenhum. Então, pra mim é... Sei lá, é saindo em aberto. Eu espero que a série também aborte esses pontos. Embora talvez eles tenham que aumentar a restrição de idade, Mas espero que a HBO entenda que eles não vão fazer uma série pra crianças, Mas sim pra fãs, né? Pra fãs que já consomem há mais tempo. Assim, eu espero. E é isso. Tem mais pontos, mas acho que esse áudio já ficou grande. E vou comentar nos próximos. Tá bom? Muito obrigada, gente, pelas reflexões. Vocês me fazem um bem enorme. Ainda mais nesses dias que eu estou passando, né? E vocês são a minha companhia, já há alguns anos, já. Muito obrigada. Ai, que fofa! Ai, que fofa! Linda! Amei. Até esqueci o que ela falou antes. Não, eu achei muito interessante a reflexão dela sobre a mera opinião. Nossa! O que é a nome do bruxo, né? Eu também amei! Muito, muito legal. Eu nunca tinha pensado nesse sentido. Porque a gente... Na minha cabeça, ela parou ali em algum lugar, né? Mas não, foi meio intencional. Ela deixou a criança no orfanato e não era no mundo bruxo. Ela não queria, talvez, que ele fosse bruxo. Olha, gente! Pra mim faz todo sentido. Ela queria afastar ele do mundo bruxo. Porque, como a Suelen falou, o que ela conheceu no mundo bruxo não foi nada bom. Nossa! Porque a pessoa não tem orfanato no mundo bruxo, mas deve ter, né? Deve ter. Sei lá, o mundo bruxo é uma cidade interior, né? Pois é. Você deixa a criança ali na soleira da porta de alguém? Não, tem tudo que tem no nosso mundo, né? Eu acho. Eu acho que deve ter, mas não sei. Sim, faz sentido ter, mas é porque como a gente nunca viu, eu fiquei pensando. Nossa, amei, Suelen. Lacrou. Muito bom, realmente. Lacrou. Lacrou sem prometer. Antes de entrar aqui no capítulo 14, eu vou me ausentar. Cinco minutos, já volto. Então, Tami, conte para a gente como é o resumo do capítulo 14, Félix Felicis. Félix Felicis. Durante uma aula de Herbologia um tanto violenta, Harry pondera sobre sua posição de vela no trio e o futuro das amizades deles. Com a proximidade da temporada de quadribol, Harry acaba substituindo Kate por Dino, como artilheiro, mesmo a contragosto. Todo mundo está com os hormônios à flor da pele e ficam se remoendo de ciúmes uns dos outros. Rony está jogando cada vez pior e Harry tem uma ideia genial para deixar o amigo mais confiante. Malfoy falta no jogo, Rony defende todos os gols da partida e a Grifinória ganha de lavada. Hermione dá uma lição de moral no Harry por dar a Félix Felicis para Rony e eles descobrem que, na verdade, ele foi esperto pela primeira vez em 16 anos e enganou os dois. No fim, Rony acaba dando os amassos em Lila Brown e Hermione fica chateadíssima. Né, gata, malhação. Eu amo os capítulos malhação, gente, são os melhores. E o primeiro comentário, a Tami também vai ler, que é do Zé Lucas. Sim. Ele diz, Oi, meus passarinhos assassinos, como estão? Ótimos, piu-piu. Tui-tui. Bom, falando sobre o início do capítulo, quando conversam sobre a razão pela qual o Dumbledore está mostrando o passado do Valdemar para o Harry, e o leitor percebe com isso, acho eu, em uma primeira leitura, começaria a conectar os pontos que me levariam a achar que o Valdemar fosse o príncipe mestiço. Deixa eu ver se eu entendi. O que o leitor percebe com isso, começaria a conectar os pontos que me levariam... Ah, ele achou que eram dicas do príncipe mestiço. É, e o título me empurrou para esse lugar também. Não nesse, né, no anterior. Isso eu não sei vocês, mas era uma coisa, para mim, muito legal nas primeiras leituras, que era sempre descobrir o que era o título. Uhum, sim. Porque a gente nunca meio que sabia, em alguns momentos é alguma coisa enigmática, em outros momentos é uma coisa que a gente descobre rápido. Mas eu sempre ficava, o que será que é o cálice de fogo? Sabe? Era sempre muito intrigante para mim. Mas eu não sei se eu cheguei a achar que era o Voldemort. Não. Eu também não lembro se eu cheguei a achar, mas agora relendo, obviamente eu sei que não é ele. Mas eu fiquei assim, tipo, será que a Rowling estava querendo que a gente pensasse que era? Ah, eu acho. Porque eu consigo entender quem achou que era. Eu consigo ver elementos ali. Só que eu também não lembro se eu achei quando eu estava lendo. Não lembro. Não lembro. Eu li muito rápido esse daí, porque esse era daquele que o povo já estava traduzindo na internet. Sim. Então aparecia um capítulo, eu já ia ler e eu não sabia nem o que estava acontecendo. Esse livro foi um surto, né? É, a gente nem raciocinava, né? Só lia, só... Mas eu não sei se eu terminei de ler o comentário dele, ele só conclui com... Por hoje é isso, beijos de Gina para vocês. Beijos, eu não entendi. E beijos de Gina, como assim? Não sei se eu entendi, mas eu gostei. Achei fofo. Mas... Esqueci o que eu ia falar. Mas eu ia falar que realmente, assim, eu lendo, eu fico, gente, príncipe mestiço é total nome que o Voldemort adotaria. Porque ele não se acha. Não, pelo contrário. Mas ele não gosta da ideia dele ser mestiço. Não, ele não gosta de ser mestiço, mas eu digo com a do príncipe. Sim. Por causa do príncipe, então ele se chamaria de príncipe. Mas... Mas... É, meio... Do livro que aparece no próximo capítulo. Sim, mas aí só aparece no próximo, né? Sim, a gente vai vendo depois... É, ele fala que nesse dá pra levar a entender isso, né? E até no capítulo que ele conversa com o Dumbledore e fala que não quer ser chamado de Tom e tal, eu achei muito essa coisa, assim, tipo... Nossa, mas era a cara dele começar a achar que é príncipe também, né? Sei lá. Eu fiquei com essa impressão. Mas, enfim. Lembrei de um negócio agora, que quando a Soyelin tava falando no áudio que o Voldemort nasceu o homem, eu lembrei daquele surto do povo falando que a J.K.R.L. sempre foi transfóbica porque o Voldemort não aceita o novo nome do Tom Riddle, né? O Voldemort. E ele fica... Miss... 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 Miss nome ele. Nossa. Galera vai longe, velho. Galera vai longe. Ok. Mas, enfim, o próximo comentário é da Vitória Fiorin. Ela disse... Depois quero comentar melhor sobre o último EP, mas quero primeiro ser devido. Eu sou defensora do pobre do Sanguini. Ou Sanguini, né? Inclusive, volte e trema. Eu sou completamente contra o fim do trema. Eu sou contra a queda da trema. A trema tem utilidade. Porque, gente... Não queremos linguiça. Exatamente. É linguiça agora. Eu fico indignada que não tem trema. E a gente fica aqui assim. Sanguini ou Sanguini? Nunca saberemos. Não saberemos, porque não tem mais trema. Pra mim é Sanguini, porque eu fico lembrando do Linguini, do Ratatouille. Que agora é Linguini. Linguini. Do Linguini. Enfim, ela continua. Eu nunca me incomodei como os vampiros foram descritos nos livros de Harry Potter. Eu acho que eles condizem muito bem com o mundo mágico ali criado. Eu mesma não consigo imaginar o vampiro do Bram Stoker, Anne Rice, que se encaixaria na narrativa. Ah, mas a Rowling faria encaixar. Gente, olha... Lembrei agora de uma pergunta aí do chat que o Altair perguntou. Quem ganharia num duelo entre os personagens de Harry Potter e de Crepúsculo? Eu não sou capaz de opinar, porque eu não li Crepúsculo, nem vi os filmes. Vocês são? Depende dos personagens. Eu acho que eu sou o primeiro Crepúsculo, mas eu não lembro. Eu li todos os Crepúsculos. E assisti quase todos os filmes. Eu acho que depende dos personagens. Se você botar o Edward contra o Harry, obviamente que o Harry vai ganhar, né? Ah, é? Baf. Mas ele não é milenar? O Harry contra o Cedrico. É o mesmo. Sim, mas é porque daí é... Ele já tá na mesma franquia. Olha, o Harry contra o Cedrico, a gente já viu quem ganhou. O Harry ia perder, porque ele ia chegar a ver o Edward e falar... Meu Deus, o Cedrico. Ia dar gatilho. Ou ele ia ficar puto e falar... Ah, você morreu pra vir pra cá, filha da puta. E eu tava lá sofrendo. Seu pai tá sabendo? Fica aí, fica aí. Ó, Dumbledore versus o Carlyle. Dumbledore, obviamente. É porque o problema dos... Rapidamente, o problema dos personagens do Crepúsculo é que eles são muito pau mole, entendeu? Eles não fazem nada. Eles são vampiro vegano. Não quer transar. As coisas assim que... Gente, reagem, faz alguma coisa. Vampiro vegano é um problema. Sério, eles são veganos. É. E o Edward, pra poder transar com a Bela, tem que casar com ela antes, gente. Ih, a monogamia. Desculpa aí os fãs de Crepúsculo, mas... Veganos e monogâmicos. Complicado. E ninguém está falando sobre isso. Eu aposto nos personagens de Harry Potter pra ganhar. Eu também. Mas eu não li, então eu não sei. Ele continuou. A Vitória, né? Ela. Depois que vocês estavam falando sobre os motivos que não gostam de como eles são descritos no livro, me dei conta que é exatamente por isso que eu gosto. Haha, os vampiros, né? No caso. Acho genial que a J.K. preferiu fazer algo diferente. Nesse verão, eu decidi fazer algo diferente. Fugindo da narrativa esperada do vampiro sensual e hipnotizador e torná-lo um sanguíneo da vida. Anêmico e nada sexy. Acho que casou certinho com o mundo bruxo. KKK. Até porque não é a criatura mais importante ali na história, como em várias outras histórias de fantasia. O vampiro sempre rouba o protagonismo. Isso é verdade. Seja por seu jeito misterioso ou pela vida eterna e etc. E aqui em Harry Potter eles são só mais uma criatura que existe no mundo bruxo. Mas que não tem nada a ver com os vampiros que os trouxas criam na sua fantasia. Gosto dessa sacada que a J.K. faz de fugir do óbvio. Gente, então. Eu acho que talvez isso seja uma cutucada da J.K. Carole no Crepúsculo porque eu fui ver e com o Diz esse livro saiu na mesma época que Crepúsculo estava fazendo muito sucesso. Mas não aparece o vampiro antes? Não. Aparece. Não tem o vampiro morando no sol quando... Não, gente. Aquilo é um guu. É que a Lia não soube traduzir. Ah, é verdade. É um guu. É verdade. Eu acho que a outra vez que aparece o vampiro é no... É o Guido de Herói Lockhart que tem um livro, né? Aham. Mas aí eu não sei se é o Guus também. Mas aí de todo jeito tem que ver porque Animais Fantásticos foi publicado antes, né? Tem que ver como ela descrevia os vampiros antes. Mas tem vampiro lá? Eu acho que não tem no Animais Fantásticos. Faz sentido ter, mas eu não lembro. Que daí se estava lá antes aí a J.K. Rowling pensou em tudo até na cutucada do Crepúsculo. Peraí, eu tenho o cardzinho aqui de um... cardzinho. Que isso, amiga? O cardzinho que veio no Animais Fantásticos no livro. E aí atrás tem a descrição do bicho. Ó, não tem vampiro. E o Newt faz uma nota de rodapé aqui naquela introdução que ele fala que os centauros negaram fazer parte do... fazer parte do... serem chamados de seres, né? Mas as megeras e os vampiros aceitaram. Então eles não são criaturas. O que está no Animais Fantásticos é que não dá pra ver, mas é o Gu. É o Gu. É o Gu. Talvez na minha memória realmente fosse a mesma coisa dentro do universo. Eu achava que era a mesma coisa. Ah, Relia. Ah, Relia. Mas eu vou dizer que eu me senti muito representada por esse comentário porque... da Vitória, né? Porque quando eu estava ouvindo o episódio a Lari cagou na cabeça da JK falando que achou uma merda esse vampiro. E eu fiquei... Gente, virou muito hater de vampiros nesse dia. Gente, mas eu adoro porque... eu também achei legal que fez uma coisa diferente. Porque o vampiro é sempre misterioso, sexy, sensual, não sei o quê. Sempre não, né? Porque no Crepúsculo não é, mas enfim. Mas normalmente é assim. Eu vou confessar que me dá um pouco de preguiça. Eu não gosto de história de vampiro. Tipo, o filme do Drácula de Bram Stoker é muito bom. Mas pra mim ele é bom a despeito de ser sobre vampiro. Eu realmente não gosto de história de vampiro. Tenho preguiça dessa coisa. Então eu acho legal também que a JK Rowling fez um negócio diferente. Gente, a autora do Crepúsculo é Mormon? Sim! É. Meu Deus, gente! Vocês estão cancelando a Jota, Carrola, hein? O pessoal brinca que os vampiros de Crepúsculo são vampiros mormons porque eles realmente fogem totalmente. mas não de forma... Eu achei criativa a forma que a Rowling fez no Harry Potter, assim. Porque no Crepúsculo eles não têm essa essência que a gente pensa de vampiro, mas eles são simplesmente uma família evangélica que é vampira. Entendeu? É tipo... O vampiro evangélico. O vampiro evangélico. O vampiro evangélico. O vampiro crente. É, o vampiro crente. Mas a autora é mormon de fato. E a gente vê isso na narrativa estampada, assim. Gente, é muito erônico porque o 50 Tons de Cinza é original uma fanfic de Crepúsculo, não é? Isso. Então, o que saiu da saga mormon foi uma putaria mormon. Olha só. Mas essas coisas andam juntas. Eu lembro que um tempo atrás eu fui na Wikipédia da Anne Rice e eu tava vendo que livros ela escreveu. E ela escreveu tanto livro católico quanto a saga dos vampiros que tem uma putariazinha, né? Putariazinha gay. Eu fiquei, gente, que versátil, né? Ó, a Monique falou mas mormon pode fazer tudo um pouquinho, gente. Já frequentei um tempo. Não, o meu problema com os mormon é que eles acreditam num negócio muito estranho, assim. Mas tô... Respeito, pode diluir, não tem problema nenhum. Não, Monique, olha, eu não sei, tá? Só falando besteira, não sou pessoa religiosa. Mas eu já conheci pessoas que começaram a frequentar a igreja mormon e elas não podiam beber, por exemplo. Nada. Podia beber, não podia fumar, de uma prova. Não era testemunha de Jeová, não? Não, era mormon mesmo, porque era os rapazinhos americanos com roupinha de mormon que eles vêm fazer... Acho que sim. Não é peregrana hoje, vêm fazer um negócio aqui no Brasil. E a minha amiga ficou convencida, começou a frequentar. E a gente tava no ensino médio, assim, já pro final do ensino médio. A gente tava naquela época que a gente gostava de sair, beber, né? Não sei o quê. Beber pra ir levantar. E ela ficou na igreja, sei lá, tipo, dois meses depois ela desistiu porque ela queria beber. E não podia. Mas não sei se era uma coisa específica daquela igreja, enfim, não sei. Mas foi o contato que eu tive. Gente, os mormons acham... Os mormons acham que Jesus, depois que ele ressuscitou, foi para os Estados Unidos. Pra mim, isso já é uma loucura. Eu achei que isso ia dissertar, mas eu não faço ideia do que os mormons acreditam. Eu não sei. É isso? De que se alimentam onde vivem. Meia-noite eu te conto porque eles acreditam. Não vou falar aqui. Não, e aí eles acreditam nisso, né? Mas quem somos nós, né? Fomos criados no catolicismo onde a pessoa acredita que é a cobra, na cobra falante, né? É verdade? Enfim. Desculpa aí, galera, quem se sentiu ofendido. Respeitem o meu desrespeito. É uma brincadeira. Respeitem a minha descrença. Nossa, eu falo um negócio dos faguinhos e esqueci. Bom, enfim, é sobre. É sobre. A Ana no chat. Desculpa se eu ofendi as roupas de algum crente. Eu nem vi o que ela falou, né? Tá. Vamos para o próximo capítulo. Ah, não. Tem o comentário do Vitor, né? Nesse episódio. O que ele falou, Lorena? Vitor Sacramento falou. Amei esse. Vocês são incríveis. Obrigada, Vitor. Amei, Vitor. Obrigada. Ele não tá nem no chat hoje, né? Filha da puta. Vamos, então, para o último capítulo desse Metendo a Colher, que é o 15, O Voto Perpétuo. E eu vou ler o resumo. No capítulo de Natal, Harry tenta evitar corredores com decoração de visco para não ser cercado por garotas. Rony e Hermione continuam sem se falar e Harry precisa interagir com cada um separadamente. Hermione sugere que Harry convide alguém para a festa de Slughorn e ele acaba convidando Luna. Durante a festa, Harry descobre que Draco está agindo estranhamente e escuta escondido uma conversa entre Snape e Draco, que discutem sobre um plano misterioso. Draco recusa a ajuda de Snape. Gente, sabe uma coisa engraçada que aconteceu nesse episódio que eu percebi enquanto eu estava editando é que você e as pessoas, nem lembro quem era que estava nesse episódio, mas não mencionaram o Voto Perpétuo no episódio, que é o nome do capítulo. Não falou não. Não mencionaram. Eu acho que eu estava nesse episódio. A gente falou. Não falou não. Deixa eu ver quem estava no próximo, mas nesse não. Para eu bongar. É. Ah, bom. Só se eu estava no próximo, então. É, pode ser. Que eu lembro de falar. Não, nem posso estar criando memórias também. É, não dá mais para acreditar, né? Mas pelo resumo, eu acho que eu estava nesse episódio. É que, bom, sempre que eu estou nesses episódios, o meu foco é o momento malhação. Então, eu lembro de falar sobre o Harry e a Luna indo juntos como amigos para a festa do Slughorn. Mas eu acho que foi no próximo. Foi só falar no Vitinho que ele apareceu no chat. Mas vamos lá. O que o Vitor Figueiredo disse, Tami? Ele disse. Oi, gente linda da Casa Elefante. Oi. Vim dar uns centavozinhos ou uns nooks sobre uma coisa citada no episódio. Conhecemos o Sanguini. Agora eu vou ler sem trema para reclamar pela volta da trema. Conhecemos o Sanguini e o biógrafo na festinha de Natal do Slugh. Amei como ele escreveu Slugh. Não, ele tem essa mania de ficar escrevendo as coisas foneticamente. Foneticamente. Acho ótimo. E vemos lá o posicionamento profissional do homem sobre a biografia do Harry. Além da aversão do guri, lida com humildade pelos outros. Além da aversão do guri lida como a gente lê. Lida de lê. Lida como humildade pelos outros. O curioso é que a J.K., também escritou foneticamente lindo, provavelmente mostrou aqui a versão do Harry quanto a biografias, muito provavelmente causada tanto pela Dona Rita Skeeter e o Profeta Diário no ano escolar passado. Faz sentido. E essa versão por biografia será ainda mais externada no próximo livro por alguns fatores. A autora da biografia A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore, ser ninguém menos que a jornalista mais utilizada pelo menino, Rita Skeeter. Todo o ar de circo ao redor da vida pessoal do diretor, além de toda a exposição que provavelmente nunca sairia pelas mãos e bocas do Alvo e do Aberforth. Todo o sentimento de raiva que o Harry sentiu com o Dumbledore. Ai, gente, melhor grafia. Dumbledore e com tudo que ele não falou ou deixou explicado. Toda a humanização da figura do diretor sendo feita principalmente pela imagem dele estar na lama. Toda a raiva que o Harry sentirá com a situação toda por estarem destruindo uma figura importante para ele que foi apagada de sua vida ainda muito recentemente, cujo luto nem foi digerido ainda, resultando em mais raiva e remorso pela situação toda. Mais raiva que qualquer outra coisa. Dito tudo isso acima, fica a minha fanficada de leve. Com toda a aversão do Harry à fama e os holofotes da mesma, além de sua aversão a biografias e a mídia sensacionalista, eu tenho para mim que ele nunca fará uma biografia de próprio punho ou não e muito menos autorizaria o mesmo. Imaginando que ele não se tornou o arrombado de criança amaldiçoada, é provável que os filhos e até mesmo netos também não se sentissem satisfeitos com uma possível biografia não autorizada do famoso Harry Potter, escrita pela Skitter ou merdeira de sua detestável prática como profissional. Beijos da cota hétero. Beijo, Vitor. Queria acrescentar rapidamente que neste capítulo estavam Tami, Larissa e Cody. Nossa, foi nesse... Passaram horas e horas falando e não mencionaram. Como que não mencionaram? A gente falou assim. Não falaram, também eles... Ouvintes, digam aí, eles falaram, porque chega no final do episódio e vocês não falaram. Mas, gente, não é possível que foi... Foi umas 5 horas de gravação bruta? Não é possível. Não, Deus me livre. Se fosse, eu ia recusar editar, ia botar sem edição. Ou o Igor tirou tirou da edição e agora está fazendo gaslight. Ó, tóxico. Olha o plano que eu ia... Faz um plano para cancelar a gente, porque a gente não falou do tema do capítulo. Então, acho que a gente chegou a falar sobre... Ah, eu realmente só lembro da... Ou pode ser que eu editei e não me esqueci, sei lá. Pô, eu fico tagarelando muitas horas, depois não sei mais o que eu falei. Então, sobre o comentário, né, aí do Vitor. Eu acho que o Harry é uma pessoa dessas que não vai aceitar nunca fazer uma biografia. E isso, acho que reflete um pouco da Rowling, né? Ela é essa pessoa, né, que tipo, ah, ela precisa ter uma história com a moça lá do podcast para poder dar entrevista para ela. Não pode ser... Sim. Ela escreve livro sobre pseudônimo para não falarem dela. Ela tem uma coisa conflituosa com essa coisa da imagem pública, eu acho. É. Então, acho que é um pouco dela refletindo isso. Talvez, será que ela acha que biografia é um tipo de literatura menor? Eu acho que ela vem criticando desde o Lockhart esse tipo de exposição da imagem pela imagem. O individualismo, assim, né? Não sei se é criticar o individualismo, eu acho que é a... é mais semiótica, é mais da coisa, da imagem de um ídolo e não ter profundidade. Essa crítica está na obra já há bastante tempo, eu acho. É. Então, vamos para o comentário do Rodolfo Nascimento. Rodolfo Birth, ele disse. Oi, gente, tudo bem? Só gostaria de comentar duas coisinhas. Quando Sanguíne apareceu e foi apresentado como vampiro, eu pensei logo no vampiro do Sótão na Toca. A tradução questionável da Lia de Gu para vampiro no segundo livro, se não me engano, tem um efeito borboleta até no sétimo livro. Ah, Relia. Concordo. Eu sempre me perguntava como era possível ter alguém como Sanguíne no teto dos Weasley. Eles não tinham medo de ser mordidos? KKKK. Dois. O Cody falou que o Draco deveria prestar mais atenção em Detceza contra as Artes das Trevas porque para além... porque para alguém se defender de algo, você tem que conhecer esse algo. Logo, Decate é uma forma de aprender Artes das Trevas. Eu acho que as aulas de Defesa devem ser parecidas com o Proerd. Não se conhece as Artes de a fundo, só maneiras de evitá-las e provavelmente com um discurso muito punitivista e autoritário quanto ao uso dessas Artes. Então, Defesa contra as Artes das Trevas não seria uma forma de conhecer as Artes se o Draco não teria saco de aprendê-las desse jeito. PS, para mim, o episódio 146 nunca aconteceu. Eu amo o Rony com os defeitos e tudo e me identifico de certa forma com ele. É lá crua. Para mim, foi muito difícil ouvir esse episódio com tanta crítica que, para mim, beiram o hate. Ah, mas é sério isso? Sentia a falta de uma visão... não é hate. Não, mas ele deve estar brincando. Não é possível que ele achou que era hate mesmo. Sentia a falta de uma visão contrária ao dos participantes para ter um equilíbrio. Amo a casa elefante. Beijo. Não, nós não somos o Mamilos. Meu Deus, mas... Construir pontos aqui. Mas quem estava no episódio era o Cody, a Tami e... A Lari. A Lari. Meu Deus, uma moto passando aqui. Não, gente, mas não foi hate. Elas estavam criticando as atitudes do Rony, ué. Eu também, porque se falasse estava eu, a Carol, não sei mais quem é o de Rony. Não reclame. É, não reclame. Não, é que eu já estou no clube de vocês, já, eu acho. Mas eu... Não chega a ser hate com o Rony. É só um ranço que está se formando. Como ele está se formando, ele ainda não tem forma, Rodolfo. Então, assim, logo mais, ele vai tomar forma. Eu até parei de hatear o Snape depois de um tempo. Entendeu? É mais assim, que a gente precisa sentir o ranço para depois se libertar dele. Essa é a minha justificativa. É, mas, Rodolfo, que incoerência. Você falou, eu amo o Rony com os defeitos e tudo. Acho muito conveniente. Ué, então você não ama com os defeitos e tudo, porque se você está brava que elas falaram dos defeitos, ele realmente tem defeitos. Eu acho que isso que faz ele... Ai, já falei isso tantas vezes, mas os problemas dos personagens que a gente critica são o que fazem os personagens ser legais. eu gosto muito do Rony também. Não, mas o que ele disse é que ele se identifica com o Rony, então foi difícil de ouvir as críticas. Foi isso que ele quis dizer. Eu acho isso também, porque eu ia falar agora que eu acho que... Não todos, né? Porque nem todos têm tanto destaque, mas eu acho que basicamente todos os personagens que têm destaque nessa narrativa, eles têm um capítulo que a gente fica batendo mais neles, porque todos erram de uma forma grave que a gente fica irritado. Depois passa também. Quando a gente elogia, quando tem que elogiar... Não ia adiantar equilibrar, porque se eu tivesse no episódio, eu só ia ficar... Ai, gente, poxa... É porque, né? Mas, assim, eu quero fazer uma menção honrosa à equiparação entre Defesa Contra as Ares das Trevas e Proerde. Eu acho que, inclusive, quero esse remix da musiquinha do Proerde na minha mesa, que vai ficar muito bom. Ô, Lockhart, com certeza eu cantaria. Muito bom, gente. E é um leão ainda, né? Inclusive. Um leão do Proerde se defendendo contra as artes das trevas. E o próximo é da Ana de novo, que a Lori vai ler pra gente. A Ana Lourdes disse Enigma do Príncipe é o filme que eu mais detesto, mas o humor da cena da festa do Slug ficou bom. Fico puta que o Yeats colocou o Neville de garçom, mas faz sentido. Nossa, sim. Verdade. Já que ele foi um dos cotados pra entrar no clube que ficou de fora. Além de ser a cara do Slug, além de ser a cara do Slug, também acho nada a ver a Luna falar pro Harry que é sonâmbula. Ela fala isso. Mas toda a sequência do Harry e Hermione... O garçom entrando ali pra oferecer a comida, o Maclellan vomitando do Snape, até o recado do Dumbledore que o Snape entrega com a maior boa vontade do mundo, é bem engraçada. Várias piadas visuais em sequência. Conseguiu transmitir bem a essência de rolê furado do capítulo. Infelizmente, perdemos tudo o que acontece nos livros e a festa foi resumida a isso. Mas entendo que tinham que cortar e focar na cena do Draco e Snape. Ah, eu adoro o sanguíneo, nosferato, pita de O que fazemos nas sombras. Não tem nenhuma dessas referências. Não tem a Rep também. Também não tenho, mas quem tem deve ter achado muito legal. Pita, eu achei que pita era de Jogos Vorágios. Jogos Vorágios também. Falhei aí, perdão. Perdão, Ana. Mas obrigada pelo seu comentário. E nós temos o último comentário em texto, porque ainda temos o áudio do Rafael e da Bruna. É esse feedback que você está falando aí no chat, né, Bruna? Que você colocou o feedback depois. É um em áudio, né? Ou você mandou um em texto também. E o último que a gente vai ler é o do Vitor Sacramento. O último comentário desse metendo a colher que foi permeado por comentários do Vitor Sacramento. Eu acho que ele foi o único ouvinte que comentou em todos. Ó, lacrou. Lacrou. E ele comentou o seguinte, amei o episódio. Obrigado, Vitor. Arrasou, Vitor. Eu amei esses comentários. Vamos ouvir, então, o áudio do Rafael Velasboa sobre o episódio 147. Vamos lá. Olá, elefanters. Olá. Primeiramente, queria agradecer a vocês por esse maravilhoso trabalho que vocês têm feito. Estou aqui no meu local de trabalho agora, trabalhando até tarde. quase sempre e o que mais mantém. Renova as minhas forças é o podcast maravilhoso de vocês. O bom é ter conteúdo de Harry Potter de qualidade. Muito obrigado. Bom, eu queria comentar sobre essa problemática que vocês colocaram do relacionamento Harry e Gina. Eu acho que a construção ela é muito bem feita, sim. E ela é tão bem feita a ponto da autor não precisar entregar tão escancaradamente, né? A gente vê muitos personagens muito palpáveis na história do Harry Potter, muito reais. E essa questão da psique do Harry buscar uma mulher com os traços de sua mãe que ele não teve, né? Fisicamente ali em sua vida. Mas a Gina, ela é um espelho, uma imagem reflexo da Lily em vários aspectos, né? Não posso dizer em todos, obviamente. mas o próprio Harry subjetivamente ele buscava uma mulher quando ele começou a buscar uma mulher que se aparecesse com sua mãe. Ele, quando teve o relacionamento dele com a... Que absurdo, Vitinho! É a Simone de Beauvoir segundo sexo. Que? Que que falaram aí? Ah, perguntaram... Quem é a querida aí? Pelo menos ele não achou que era o Elon Musk, né? Não. Gente, essa aqui é a Simone de Beauvoir o livro segundo sexo da Nova Fronteira, a edição da Nova Fronteira. Tem gente que tem medo... Você quer botar a carinha dela lá na sua prateleira. Exatamente. Boa edição, inclusive. Foi um desastre porque, na verdade, o que ele idealizou como relacionamento, ele viu que não encontrava naquela menina, né? Porque o que ele tinha, o que ele subjetivamente buscava era uma pessoa como a Gina que sempre esteve ali, né? Ele vivenciou várias situações ao lado da Gina. Por isso que a poção a Félix Felice para o Harry... Desculpa, a poção do amor exalava aqueles cheiros, né? Os cheiros de Gina. Ou era a Félix Felice? Bom, mas... Enfim, a poção que eles veem na primeira aula, né? Dos cheiros. Então, eu acho que sim, a construção do casal Harry e Gina, ele é perfeito. Diferente de Rony e Hermione, que apesar de não faz sentido eles terem ficado juntos, né? A não ser que o Rony tenha evoluído como ser humano, porque ali é um relacionamento fadado ao fracasso, né? Como que Hermione, uma mulher tão independente e inteligente, aceitaria um cara tão ogro, tão agressivo, um relacionamento abusivo? Mas, enfim... Fica aqui a minha opinião de fã e a gigante gratidão pelo trabalho lindo e maravilhoso de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Amei a parte que você nos enaltece. Odiei a parte que você falou que o relacionamento com o Rony e Hermione é... Tudo esses absurdos aí que você falou. Não gostei, tá? Porque Rony e Hermione é o único casal que foi construído desde o primeiro livro. tem construção do primeiro até o último livro. O Rony e Hermione tem tudo de bom entre si. Eles não teriam... Eles não teriam relacionamento tóxico, coisa nenhuma. Você inventou isso aí. Porque a Hermione, uma pessoa tão evoluída, independente, ficaria com o Rony. Porque ela não é, na verdade, essa pessoa tão evoluída, independente. A gente percebe muito bem durante a série que ela tem muitos problemas. Eu tava concordando. Ela tem muitos problemas de autoestima, de não sei o que, que a personalidade do Rony dá match, entendeu? Eu amo que a defesa do Igor é que a Hermione ficou com o Rony porque ela não é sensata. Eu ficou com o Rony que ela não tem autoestima. Ela é uma maluca, assim. Ai, como você está distorcendo que eu falei. Não foi isso. Não, o Rony é intóxico. Cadê? Uma pessoa tá mais a Hermione. Gente, você... Isso é o argumento do Rafael. O Rafael que falou que ela é perfeita e não ficaria com um idiota. Lógico que ficaria, gente. O que mais tem nesse mundo é a pessoa perfeita com um idiota. Precisava fazer objeções. Tá. Não, a Hermione não é perfeita. Mas o que eu acho legal de Romione é isso. É porque é construído desde o começo. Eles se gostam muito e é muito fofo. E aí o Rony vai ficando essa pessoa aí meio, meio... Entendeu? Que fez eu repensar se eu shipava eles dois mesmo. Mas eles se amam. Gente, o Rony é babaca porque ele ama a Hermione. Porque ele... Ele tá fazendo essas coisas porque ele quer se aparecer pra ela. É, sim, senhora. Ele quer se aparecer no geral. Essas opiniões são apenas do Igor Moreto, tá? Se vocês quiserem eu faço um texto, tá? Mentira, não vou fazer. Eu não quero não, obrigado. Mas... Eu faço um texto sobre o Real e a Gina. O Rafael tá vendo o mundo invertido falando que foi perfeitamente construído e o Rony e o Rony não. Não é possível. Mas enfim. Muito obrigado, Rafael. Continua ouvindo a gente apesar da gente... Da gente não, né? Eu gongar o seu comentário. Ó, a Monique falou uma coisa muito real ali no chat. O amor tudo suporta. Realmente, tudo suporta. Gente, não, não é bem assim, né, galera? Suporta, gente. Suporta. Mas o amor suporta o Rony. Lógico que suporta. Haja amor, né? Eu só acho assim, difícil. Então, eu acho que eles se amam muito. Então, a Hermione dá uns... dá uns... a boca pra ele e aí eles continuam se amando. Mas por quê? Por que a Hermione começou a amar Ronald Weasley? Mas por que se ama? Por que amar, Lorena? Por que você ama a Lorena? Por que você ama a Taylor Swift? Por que eu me identifico com as letras dela? Pode ser que o Rony escreva alguns poeminhas, a gente não sabe. Ele nunca mostrou pro Rony. É porque eu não sei, né? O pessoal até falou nos episódios aí que a Hermione aparentemente é Maria... Quadribol. Chuteira. Pois é. Engraçado isso. Logo ela. Nem liga pra Quadribol. Logo ela. Eduardo e Mônica. É isso, Ana. É isso. Eduardo e Mônica. Bom, vamos agora ouvir o áudio da Bruna. Oi, elefantes. Tudo bem? Aqui é a Bruna Cohen e eu vim dar um feedback sobre o episódio 1.4.6 que é o do Voto Perpétuo e pega totalmente desprevenida desse. Ó, a Ana disse uma coisa imprescindível no chat. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? Renato Russo já diria o poeta. Tava falando aí sobre Rony e Hermione. Sempre foi. E a festa estranha com gente esquisita é a do Slug. Pronto. Ô, Esther, retire o que você disse. Dá um grade de Vitor Crum pro Ronald Weasley é ridículo. Tudo bem que o Vitor Crum é fofinho, mas o Rony é muito mais bonito que ele. Não gosto de nenhum filme. Não no filme, né? Eu tô falando do livro. O Vitor Crum é muito... Mas o Rony no livro também não é muito gato, não. Eu acho... Eu imagino que sim. Então, mas ele é descrito como... Ele é o menos filho dos três, eu acho. Eu acho o Vitor Crum meio sanguíneo, assim, sabe? É. O Gothic Pro. que fica lá parado. Enfim, não sei. Vamos voltar ao áudio da Bruna. Perdão, Bruna. Esse anúncio de que o MEC vai ser nesse domingo, então vamos lá. Eu adoro esse capítulo. Adorei esse episódio. Acho muito legal, assim, esse clima de Hogwarts malhação. E, inclusive, assim, eu sei que o filme ele tem muitos furos a respeito de enredo e etc. Mas, assim, eu gosto muito do sexto filme por causa dessa forma de retratar o universo adolescente, sabe? Eu acho muito condizente, assim, com o que é retratado no livro. Porque é isso, né? Os livros, assim, eles não têm muito dessa coisa dos interesses do adolescente até o sexto. E aí, no sexto, isso começa a aparecer. E aí, de repente, você tem uns que estão interessados nos outros, você tem gente despegando e tudo, coisas que não apareciam antes, assim, na narração. E o sexto filme, ele tem isso de um jeito que os outros filmes também não têm. Então, eu acho que ele captou direitinho essa essência, assim, do sexto livro, sabe? Dos romances adolescentes e tal. Então, assim, adoro. E outra coisa que eu queria comentar é a respeito do livro do Príncipe Mestiço. Eu sempre fiquei viajando, assim, desde que eu li o sexto livro. Eu sempre fiquei viajando nessa, nesse livro do Príncipe Mestiço mesmo, tipo, como que o livro chegou no ponto que ele chegou, ou seja, de ter tantas anotações de coisas pra melhorar a poção, de feitiços e tal. Então, assim, por onde o Snape passou até chegar no ponto de o livro ser do jeito que é, sabe? E, enfim, aí eu crio vários headcanons, assim, pra isso. Eu sempre fico viajando nesse negócio. E um dos meus headcanons é que, apesar de ser um livro didático do sexto ano, eu acho que o Snape é tão prodígio que, antes mesmo do sexto ano, ele já tinha esse livro e ele já começou a testar as poções e fazer anotações no livro e etc. Porque, assim, o livro tem tanta anotação e tanta coisa que me parece um trabalho de muito mais do que um ano só, sabe? Então, eu tenho esse headcanon. Inclusive, eu tenho uma fanfic assim, meio furada, chama Everloving. Ela tá naquele spirit fanfic? Não sei. Alguma coisa assim. É uma fanfic, assim, que eu abandonei, ela tem incompleta e tal, mas nessa fanfic, tipo assim, a minha ideia era preencher uma lacuna, assim, do que que teria acontecido entre o Snape e a Lily. Então, é uma fanfic de Smiley quando eles eram adolescentes. Então, quando eles estavam no quinto ano, que foi o ano que o James Potter e os marotos fizeram aquela sacanagem com o Snape, etc. Então, assim, o que que teria acontecido de relacionamento entre o Snape e a Lily nessa ocasião, assim, do quinto ano? E na minha fanfic, eu coloquei o Snape com essa função de fazer as anotações no livro. Então, assim, apesar dele ainda estar no quinto ano, ele já tinha o livro e ele já fazia pesquisa e preenchia ali as lacunas ali do livro, né, com informações importantes para o preparo das poções. Então, assim, nossa, eu acho muito legal isso, fico viajando demais, tenho mil Red Cannons a respeito disso. Então, gente, é isso, um beijo para vocês e até a próxima. Eu acho que faz sentido porque é um livro que não necessariamente é um livro didático, né, é um livro teórico, ele poderia ter comprado antes. Faz sentido até porque pelo comentário que ela colocou agora no chat, tanto que o Leve Corp foi criado no quinto ano e está anotado lá no livro do sexto, mas eles usavam no quinto, então faz sentido sim. É, e eu gosto muito do Red Cannons, eu não sei se eu falei em algum episódio, mas eu criei ele durante a temporada, que é de que o Snape continuou usando esse livro, sabe, depois de sair da escola. É, eu sempre imaginei isso. E continua anotando e até que ele esqueceu, quando ele foi mudar de sala, ele esqueceu lá nas umas morras. Faz sentido. Mas eu queria confessar que eu tenho uma fanfic que eu escrevi exatamente nesse tema poênica que eu já escrevi, mas é tipo uma cena entre o Snape e a Lily logo depois daquele ocorrido, assim, porque é uma lacuna que eu acho que é muito significativa, né, nessa história. Como que daquele, que o Harry justamente passa, é por isso que ele vai na penceira querer conversar e falar sobre isso, que como como que as coisas viraram o que viraram a partir daquele momento. É muito, é muito intrigante, é muito legal, assim. Cadê, Tamires? Eu não faço nenhuma ideia, eu nunca mais achei. Publiquei em algum site, eu não sei mais onde está, não lembro, mas eu tenho nessa fanfic parecida aí com a da Bruno, só pra confessar. devem ter muitas, né, porque realmente é um dos assuntos mais interessantes, uma das lacunas mais interessantes. Eu penso muito nisso, mas da perspectiva Tiago e Lily, é, porque eu gosto de pensar que o Tiago mudou e melhorou, porque eu vejo... Ah, o Rony não, né? Não foi verdade, melhorou, né? É, mas eu não sei, porque eu vejo as pessoas hateando muito os marotos, não tô dizendo que é sem motivo, mas como se o Tiago não pudesse ter mudado depois, porque a gente vê o Sirius, ah, o Sirius não mudou. Pô, o Sirius tava em Azkaban. O Lupin, ele já não era muito ruim antes, então beleza. Mas eu falei, gente, eu não sei, o Tiago pode ter mudado, pode ter melhorado, eu não imagino que ele era a mesma coisa que ele era quando a gente viu aquilo, pode ser que seja também, mas, sei lá, eu gosto de imaginar que ele melhorou, que ele criou consciência e melhorou. E o Rony pode ter melhorado também. Porém, não vi. E o Rony não morreu, tragicamente, então eu não passo o plano pra ele. Não tem empatia. Não tem empatia. Tô obrigada por ter empatia com o Ronald Weasley. bom, gente, e depois desses comentários, temos um comentário que não é de nenhum episódio, mas que o Victor Sacramento decidiu escrever mais de três ou quatro palavras, que ele disse o quê, Tami? Ele disse, avisa o Cody que no final da casa vai ter contagem do maior campeão do duelo, de resumos, já fiquei assustada, do maior campeão do duelo de resumos, e ele precisa se esforçar mais pra manter a coroa, que não vai ter dama ou dor pra salvar a pele dele, até porque é só um serino. Não consegui escrever feedbacks de cada episódio dessa vez, mas fica aqui o registro de que as discussões desse livro são incríveis, e cada episódio que passa eu fico mais apaixonado por esse podcast. Bom, PS, tô sentindo falta das interpretações das cenas. Volta a fazer, por favor. É isso, amo vocês. O Cody fez uma acusação gravíssima no podcast, né, que ele falou que desde que saiu o especial de 100 episódios, em que foi revelado que ele era o maior campeão de duelo de resumos, ele nunca mais ganhou. Como se fosse um boicote, alguma coisa assim, mas ele precisa se lembrar que ele também participou pouquíssimas vezes, e que ele deu o azar de ser muito ruim nos resumos que ele participou. Não tem, né, não tem conspiração nenhuma de Nercone, pode ficar na paz. Não sei, eu, eu, sabe, eu ganho quando as pessoas têm empatia comigo, então eu não vou opinar sobre esse quesito qualidade de resumos. Mas, gente, é isso, muito obrigado. Olha, finalmente a gente terminou metendo a colher sem estar completamente exaustos. Olha só, incrível. vamos continuar fazendo de cinco em cinco, que ficou mais gostoso. E agradecer de novo os comentários de todo mundo. Com certeza. Não se esqueçam de apoiar a casa, caso vocês queiram. Se não quiserem, financeiramente, podem também ir divulgando para os seus amigos que gostam de Harry Potter, para a sua família, para o seu cachorro que gostam de Harry Potter. E, nossa, o que mais que a gente fala? E é isso, semana que vem a gente volta com o capítulo que eu vou checar aqui. Um Natal muito gelado. E olha que está frio aqui também, na vida real, hein? Ah, eu acho que eu estou nesse. aqui, tá. Eu estou nesse, não sei. Tá. Enfim, é isso, muito obrigado a todos que vieram participar. A Bruna, a Monique, o Tiago, José, a Esther, o V. Cesar, que dessa vez ficou durante a live inteira, olha lá, coroa o V. Cesar, apesar de ficar dando em cima, né? Assediando as pessoas. Quem mais? A Suelen, a Heluísa, quem mais? O Vitor, Sacramento, Brucão, a Bruna, a Bruna, a Monique, a Ana, enfim. O Felipe Sueiro passou aqui também. Verdade, o Felipe, perfeito, não quer o... É isso, beijinhos a todos. Obrigada. Beijos, gente. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.